Não falta mulher, não falta mulher, não falta mulher Todo mundo te pergunto e eu não me não falta mulher Não falta mulher, não falta mulher Quanto eu tiver dinheiro, vamo e não falta mulher Não falta mulher, não falta mulher Todo mundo te pergunto e eu não gosto de mulher Não falta mulher, não falta mulher Todo mundo te pergunto e eu não gosto de mulher Não falta mulher, não falta mulher Todo mundo te pergunto e eu não gosto de mulher Não falta mulher, não falta mulher Todo mundo te pergunto e eu não gosto de mulher Não falta mulher, não falta mulher Não falta mulher, não falta mulher Todo mundo te pergunto e eu não gosto de mulher O que é isso? 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 O que é isso?